Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé, sou o professor de história de vocês. Eu sou homem, negro, eu estou careca, cabelo cortado na máquina zero, tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, estou sentado vestindo uma camisa preta, num ambiente em que atrás de mim há uma série de logotipos institucionais da Prefeitura de Feira e da Secretaria de Educação, com destaque para a expressão Caminhos da Educação. E hoje, pessoal, a gente vai retomar um assunto no qual nós já conversamos, a gente vai falar sobre a crise de 1929. Bem, vocês veem aí na tela o nosso assunto, crise de 1929, o meu nome, Danilo Fé, professor de história na Escola Municipal, comendador Jonatas Teles de Carvalho, e o meu e-mail. Pessoal, então o que a gente vai conversar hoje? A gente vai rever sobre os loucos anos 20, sobre o crash, a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque e o New Deal. Basicamente, eu expliquei a vocês que, depois de um período de prosperidade econômica, na década de 1920, os Estados Unidos experimentam um grande colapso das ideias liberais que estavam conduzindo aquele país até aquele momento, que é no dia 29, que é em 1929, quando a Bolsa de Valores de Nova Iorque entra em colapso e acontece aquilo que a gente chama de crash da Bolsa de Valores. Bem, e o New Deal, que é uma série de novas medidas econômicas que o governo americano toma no sentido de fazer a economia voltar a funcionar. Pois bem, nesse sentido, eu preparei para vocês algumas atividades que a gente vai tentar responder hoje, certo? Sim, é hora da atividade. Bora lá. Primeira questão, quais foram as causas da crise econômica de 1929? É o que eu coloquei, né? Todo período de prosperidade econômica na década de 1920, ela acaba estabelecendo nos Estados Unidos uma economia extremamente desregulada e uma economia que não tinha muito a base na realidade. As empresas começaram a se valorizar de um modo extremo, as ações das empresas iam ficando a cada dia mais caras, mais caras, mais caras, mais caras, e isso não necessariamente tinha relação com o enriquecimento dessas empresas. Era como se o preço tivesse sido descolado da realidade. E as pessoas começaram a pegar dinheiro, colocar na Bolsa de Valores, achando que aquela prosperidade iria durar para sempre, e não era verdade aquilo. As pessoas começavam a pegar empréstimos, mais empréstimos, se endividando, botando dinheiro na Bolsa de Valores, e aí, de repente, elas percebem que toda aquela hipervalorização que as empresas iam tendo não tinha lato na realidade. E o governo, percebendo tudo isso, ainda muito influenciado por uma linha liberal, preferia não agir, porque acreditava que o próprio mercado ia se regular. O mercado não se regulou, e aí veio o colapso econômico. Bem, quais foram as propostas do New Deal? Isso é importante, pessoal, porque é uma coisa que no estudo de história de vocês, quando a gente fala de economia, vocês vão perceber que isso é muito presente, você tem sempre uma fase em que o governo participa pouco da economia que vai ser seguida por uma fase em que o governo vai participar mais da economia. Há épocas, o capitalismo tem muito isso, há épocas de mais intervenção e há épocas de menos intervenção. e entre uma época e a outra sempre tem uma crise. Estão me entendendo? Os governos tendem a se afastar de participar da economia por um período, aí isso acaba gerando uma crise e aí o governo vai passar a intervir na economia, o que inevitavelmente vai acabar gerando uma outra crise e os governos vão participar menos da economia. Isso é bastante cíclico na economia. E o New Deal é a resposta a essa crise causada pela pouca intervenção do governo na economia. E quais são as propostas do New Deal? Basicamente, aumentar a participação do governo norte-americano na economia daquele país. Se o governo pecou por não participar da economia, agora ele quer se reconciliar atuando. Atuando no sentido de fazer grandes obras públicas, grandes investimentos na economia, no sentido de fazer a economia rodar. Por que funciona assim, gente? Se a economia está parada, não tem emprego. Se a economia não tem emprego, as pessoas não vão poder fazer rodar a economia. E aí é o governo que aparece como esse elemento que vai dar o tranco para a economia funcionar. Fazendo obras para gerar emprego, construindo coisas, construindo estradas, construindo coisas que vão acabar gerando emprego e permitindo a economia funcionar. Mas também houve outras medidas no sentido de desvalorizar o dólar para permitir que o país conseguisse vender mais. O governo fez empréstimos aos bancos para evitar que os bancos quebrassem, porque nunca é agradável que o banco quebre. Por quê? Porque a poupança das pessoas está nos bancos. Se o banco quebrar, as pessoas vão ter dificuldade. Também construir um sistema de seguridade social e previdência para assistir as pessoas, inclusive um seguro-desemprego, para assistir aquelas pessoas que não estavam conseguindo emprego. Permitir uma participação maior dos sindicatos, investiu na produção agrícola e fez tudo isso no sentido de fazer a economia norte-americana voltar a funcionar, para fazer com que as pessoas voltassem a comprar e a vender. Façam uma pesquisa sobre o papel da Bolsa de Valores na economia brasileira. Eu passei essa questão. Eu espero que vocês tenham feito. Basicamente, o Brasil também funciona, a Bolsa de Valores no Brasil, que é o lugar onde são negociados as ações, os pedaços das empresas brasileiras até hoje. Então, minha gente, essa é a nossa aula sobre a crise de 29. Eu agradeço a vocês por terem chegado até aqui comigo. Deixo o meu abraço. O meu e-mail está na tela. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem escrever para mim perguntando. Professor, eu não entendi muito bem aquele ponto. Eu respondo por e-mail e é isso. Deixo com vocês o meu muito obrigado e valeu, gente. Tchau. Tchau.